Van Music, o céu louco de sempre Ter cuidado com quem falar Os querem te ver a subir, outros querem te ver a cair Eu preciso saber andar Todo cuidado é pouco, já não há mais a quem confiar Seus que desejam vão penhos e são os mesmos a querer fatigar O mundo está cheio de tentação, poucos ajudam de coração Eu preciso saber andar, outro só vem é mesmo para preocupar Te mostro os dentes para depois penetrar Saber com quem ficar, bem contento com pouco O muito nunca foi meu Sem ter que pisar alguém, vou lutar para ter o queimeu Com as cotas vou aprender a andar, eu prefiro mesmo caminhar Tudo na vida é possível, sempre essa mano, basta você acreditar Perseguição aqui não para, amigos já não falam na cara A falsidade cada vez mais piora Ter cuidado com quem falar Mano, uns querem te ver a subir, outros querem te ver a cair Fingem que estão a ajudar, no fundo razão para chegar o teu fim No mundo é preciso saber andar, é preciso saber com quem ficar Nem todos são nossos, nem tudo que brilha é ouro É mesmo saber andar devagar, há uma atenção dos cotas O mundo tá cheio de perseguição O mundo tá cheio de tentação Eu preciso saber andar Ter cuidado com quem falar Os querem te ver a subir, outros querem te ver a cair Eu preciso saber andar Eu já passei por tantas cenas, sofri barreiras, mas eu não desisti Hoje com feita é luz, anjos no comando, vou sempre persistir Até lá, mas onde eu venho, com zero só fui aprendendo Sem luta não há vitória, Deus dê a força para continuar Enquanto uns procuram guerra, eu procuro paz E os cotas para testemunhar Sempre, sempre na batalha, apenas perda, nem que for agatear Deus ajuda quem trabalha, levanta o cedo, estou sempre a madrugar O mundo está cheio de tentação Vou cair e vou me levantar É que é preciso mesmo saber andar Saber calar para depois falar O mundo está cheio de perseguição Esse mundo está sem ramo Só não sabe para onde vamos, seu papá Não posso mais falar nessas ruas Já não dá para confiar por causa da fama Estão a se invejar Inimigo fingindo ser amigo É preciso saber andar Melhor deixar o silêncio falar Tem lugares que não dá mesmo para ficar, oh mãe Tem lugares que não dá mesmo para ficar, oh mãe O mundo está cheio de perseguição O mundo está cheio de tentação É preciso saber andar Ter cuidado com quem falar Eles querem te ver a subir Eles querem te ver a cair É preciso saber andar Eu 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 preciso saber andar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto